Dois de manhã e a pressão melhorou, tem hora que elas têm energia, às vezes precisam, igual meninos cheios de vontade, tem hora que eu sou meio temosa. Meu nome é Ilba Lisboa Ferreira, eu tenho no meu documento 89 anos, eu acho aqui muito bom. O atendimento aqui é muito bom, atendimento médico, as enfermeiras são os doces, o paciente, o atendimento é maravilhoso. Eu já falei até uma vez, eu tenho dor de mudar daqui, que eu vim em Rio de Janeiro, eu fico com uma saudade daqui do posto. Então eu fico muito feliz, eu falei, não quero ficar doente, se é, só quero saber daqui. Quando não dá certo para mim, enfim, vai lá em casa, é assim, então, até se no ano da semana acontece alguma coisa, que aí ela vai lá em casa fora da hora de trabalho, mas me deixa sem atendimento. É pressão, é pressão alta, é, eu volto, eu não quero tomar remédio, eu digo, tem que tomar porque vai ser bom para a senhora. Aí eu continuo tomando, às duas de manhã e a pressão melhorou, tem hora que elas têm energia, às vezes precisam, é igual meninos cheios de vontade, né? Tem hora que eu sou meio temosa. Realmente é muito bom, eu falo mesmo. É, o atendimento é muito bom, a gente sente conforto. Eu chego aqui, parece que chego aqui a da família, na caixa de parentes.